Os telespectadores, se calhar, vão achar que eu iria falar de uma grande joia ou de uma grande peça, mas é uma peça insólita. Olá, olá! Eu sou a Priscila e esse aqui é o canal do Cultuga. Por aqui a gente fala sobre cultura portuguesa e também sobre turismo cultural em Portugal. E no vídeo de hoje, a gente veio até o Palácio da Ajuda para te mostrar 5 objetos pessoais da Dona Maria II, essa princesa que nasceu no Brasil e que depois foi rainha em Portugal. Estamos na virada do século XIX e a Dona Maria I é a rainha de Portugal, enquanto seu filho, Dom João VI, o príncipe regente. Por causa das invasões francesas, a família real atravessou o Atlântico rumo ao Brasil e deixaram os franceses, literalmente, a ver navios. Um dos filhos de Dom João VI e de sua esposa, Dona Carlota Joaquina, é o Dom Pedro I do Brasil. O Dom Pedro, por sua vez, se casou com a Dona Leopoldina e foi dessa união que nasceu a primeira filha do casal no Rio de Janeiro, a Princesa Maria da Glória. Sim, estamos falando da irmã mais velha, do Dom Pedro II do Brasil. Mais diferente do irmão, ela foi mandada para a Europa para assumir o trono de Portugal no lugar do seu pai, o Dom Pedro I do Brasil, que era o Dom Pedro IV de Portugal. E foi aí que ela se tornou a rainha Dona Maria II de Portugal. Apresentações feitas. Agora, vamos conhecer alguns objetos da Dona Maria II? Nesta galeria, que é uma galeria de exposições temporárias do Palácio Nacional da Ajuda, podem encontrar muitos objetos relacionados com a história de Portugal, mas também com a história do Brasil. E o primeiro objeto que a gente escolheu foi a cama da Dona Maria II. Este leito, ele terá sido encomendado por Dom João VI, avô paterno da rainha, para a sua mãe, Dona Leopoldina, no seu casamento com o pai da rainha, portanto, Dom Pedro IV. E, portanto, veio da Europa para o Brasil. Esta cama atravessou em direção ao Atlântico, em direção ao Brasil. Mais tarde, quando a Dona Maria II vem para Portugal, ela traz a cama para o Palácio das Necessidades. Terminando esta exposição, onde é que poderemos ver este leito, que é construído em mogno, em casquinha? Poderemos vê-lo no Palácio Nacional de Mafra, onde ele está presentemente, e é para lá que irá no término desta exposição. Mas é curioso que atravessou, pelo menos, duas vezes o Atlântico. As escolhas pessoais da Dona Maria II tinham uma série de influências. E a Tereza Marecos, que é a coordenadora do serviço educativo aqui do Palácio, nos contou sobre essas preferências. Temos sempre uma nota decolorida e tropical, que deriva da infância no Brasil, desta jovem rainha. E isso é com grato carinho que observamos isso. Que há sempre uma nota brasileira em tudo o que encomenda, quer nas cores vibrantes, quer nos pássaros tropicais, quer até nos objetos que se faz acompanhar, até nos seus aposentos. E o objeto mais curioso aqui dessa exposição é essa mecha de cabelo da Dona Maria II com quase 200 anos. O diretor do Palácio da Ajuda, o José Alberto Ribeiro, nos explicou como ela resistiu por todo esse tempo. Os telespectadores, talvez, vão achar que eu iria falar de uma grande joia ou de uma grande peça, mas é uma peça insólita, que tem a ver com o facto de há uns anos, para uma outra exposição, estavam a fazer a investigação e encontraram uma carta de um nobre brasileiro para o Dom Luís, este Dom Luís, filho da Dona Maria II, portanto estamos a falar da mesma família, e esse nobre brasileiro dá os parabéns pelo nascimento de Dom Carlos, portanto que assegurava a coroa de Portugal, e dizendo que oferecia ao Rei Dom Luís um presente que ele tinha recebido em criança. E o que era? Ele em criança conheceu, na cidade do Rio de Janeiro, Dona Maria da Glória com 7 anos. E ela corta uma mecha de cabelos, dos seus cabelos acobriados, iguais aos da mãe, à Dona Leopoldina, e oferece a esse jovem menino nobre, que passado tantos anos, já a Dona Maria tinha morrido, já o Dom Luís era um homem, já pai do primeiro filho, ele recebe esse presente, que o deve ter emocionado, obviamente, e que guardou religiosamente, e que nós nem sequer sabíamos que existia, e que está aqui na exposição. E olha só que interessante essa bandeira, é chamado o estandarte liberal da Dona Maria II. Ela era bem jovem quando bordou esse estandarte com suas próprias mãos. A Dona Maria II o fez para presentear o Batalhão de Caçadores nº 5, que defendia o regime liberal do qual ela fazia parte. Mas há aqui um detalhe importante, além dessa referência histórica, que é o seu gosto pelas cores da bandeira. E a Tereza nos contou uma curiosidade sobre isso. Irão reparar que a rainha faz-se sempre representar nas telas, utilizando sempre estas cores, o azul e o branco, as cores do estandarte liberal. Mas sabemos que o azul também constituía uma das suas cores favoritas. Por exemplo, ela encomenda de Paris um vestido azul, que foi o vestido com o qual se apresentou pela primeira vez ao seu marido, Dom Fernando. Não dá para ficar indiferente a um instrumento musical tão bonito e que pertenceu à rainha Dona Maria II. Aproveitamos para perguntar a Tereza se a Dona Maria II tocava piano. Pouco tempo teve para, junto com o seu professor João Domingos Bom Tempo, aprender e executar, mas ainda assim o fez. A Dona Maria II ficou conhecida como a educadora. E aqui na exposição, a Tereza também nos mostrou essas referências, esse valor que ela dava para os estudos. Ali temos a rainha, numa breve alusão, que foi durante o reinado dela que se criou a Academia de Belas Artes. E aqui temos mais uma alegoria à instituição da Academia de Belas Artes. Portanto, durante o reinado da Dona Maria II, por isso que o nome dela ficou a educadora, ela desenvolveu uma série de infraestruturas que ainda hoje existem. Porque a educação que ela própria não conseguiu usufruir, devido ao contexto político de muita instabilidade que viveu, ela vem a querer essa educação, querer desenvolver infraestruturas na área da educação, cria liceus, cria escolas primárias, e vem a desenvolver e a bater-se que essa educação seja disponibilizada quer aos seus 11 filhos, quer a todos os portugueses. Logo que entramos aqui na exposição, vemos o septro da Dona Maria II e também a coroa de Portugal. Este septro que foi oferecido à própria Dona Maria II pelos exilados portugueses que estavam em Londres, defensores da causa liberal, e a coroa que é feita no Brasil para a aclamação do Rei Dom João VI. Você sabia que essa coroa de Portugal passou de monarca para monarca? Eu, particularmente, achava que cada novo rei ou uma nova rainha era feita então uma coroa de acordo com seus gostos pessoais. E o diretor do Palácio Nacional da Ajuda esclareceu essa dúvida. A coroa é um símbolo, mas não é um bem pessoal, é a coroa do país. E, portanto, ela vai passando de monarca em monarca que vai herdando a coroa até ao último monarca de Portugal, Dom Manuel II, em 1910, com a implantação da República. E olha aqui a coroa nesse primeiro retrato oficial da rainha. Se repararem aqui, cá está a coroa junto à figura da rainha. Neste caso, ela é a monarca, ela é a soberana do país. E aqui uma grande novidade, que é a carta constitucional. A rainha tem a mão em cima da carta constitucional. Ela já não é uma soberana absoluta. Existe um parlamento. Alguns destes objetos, tais como a coroa, este septro, e alguns objetos que eram joias da rainha Dona Maria II vão figurar, em breve, na recém reconstruída ala do Palácio Nacional da Ajuda e onde vai ser colocado o Museu do Tesouro Real. Ou seja, todas as grandes peças de orizaria, de joalharia, ligadas à Casa Real Portuguesa e que vão estar de uma forma permanente para todos os visitantes, nacionais e estrangeiros possam ver. De todos esses objetos da exposição, qual foi aquele que você mais gostou ou mais achou curioso? Conta para a gente aqui nos comentários. E para ter Portugal perto de você, inscreva-se aqui no canal do Cultuga. Até a próxima! Beijinhos! Beijinhos!